Eu vim pra Campina por um convite, certo? Meu tio mora aqui há 14 anos e eu cresci escutando Campina Grande. Aí quando eu vim pra cá, eu vim justamente pra estudar, que eu sou bem do interior de Minas. Aí eu vi e comecei a olhar as faculdades. Eu já tinha visto faculdades lá em Minas e eu me encantei pela Unifacisa. A Unifacisa, ela te abre portas, né? Ela, desde a recepção, ela já te acolhe. E a Unifacisa agora eu trabalho aqui, então eu vejo como o carinho que a gente tem pelos alunos é importante. A Unifacisa pra mim é minha vida agora. A Unifacisa, eu trabalho, eu estudo, eu tenho tudo aqui.